E um radialista de 57 anos levou um baita susto depois que o carro dele pegou fogo. Foi hoje, no começo da tarde, no centro de Arasatuba. Ele contou para os bombeiros que tudo começou com uma forte fumaça que vinha do capô até que o veículo afogou e o radialista foi obrigado a encostá-lo. Antes mesmo da chegada do corpo de bombeiros, lojistas e policiais militares ajudaram a controlar as chamas. O motorista estava sozinho e não se feriu. Ele não tem ideia do que pode ter provocado o incêndio e vai acionar o seguro.